Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham se juntem ao vídeo antes de começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu comecei meu vlog aqui, é fazer uma rotina capilar hoje, filha, pra salvar esse cabelo que temos. Então, gente, vamos aqui, ó, vamos preparar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aqui nesse cabelo pra ele tá precisando de ajuda. Então, hoje eu vou lavar meu cabelo com shampoo bomba. É esse aqui, ó, da Salon Line, tá bom? Vou fazer uma hidrataçãozinha. Vou usar essa máscara aqui, ó, da SOS Cachos, que é a máscara concentrada, cachos e crespos, liberada. Então, ela tem ação de 3 minutos. Vou fazer a hidratação com ela. E pra condicionar eu vou usar esse condicionador aqui da SoPau. E o creme de pentear, a finalização, não sei qual eu vou fazer ainda. Na hora eu vou resolver aqui. Gente, eu tô fazendo assim, eu quero fazer esse vídeo aqui pra vocês, mais estilo vlog. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Tá tendo vídeo aqui no canal todos os dias. Então, eu espero que você esteja gostando bastante do conteúdo. É isso. Chega de enrolação e já vamos levar o muco. Fim! Eu já vim aqui, ó, tirando o excesso de produto do cabelo e fazer também o mistinho do shampoo bomba que eu não tô sendo pago pra isso. Depois eu venho passando o shampoo só na raiz do cabelo, gente, que é muito importante pra não ressecar os fios, entendeu? Então, só na raiz do cabelo, nada de querer passar shampoo nas pontas do cabelo não, hein, moleque? Pelo amor de Deus, hein? Não vai acabar com o muco, não. Virar a própria parede de aço. Depois disso, eu só vim enxagando, filho. Tira todo o excesso e não deixando nada de shampoo. Gente, já tô aqui com o cabelo lavado. Agora, eu vou fazer a hidratação, vou fazer a misturinha e tal, vou aplicar no cabelo. Porém, só vou mostrar pra vocês aplicando porque esse vídeo da hidratação que eu vou usar e os benefícios da hidratação que eu vou fazer vai sair outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar um take aqui aparecendo fazendo aplicação no cabelo e quando eu tiver terminado a aplicação eu volto aqui com vocês. Então, fiquem comigo já aplicando essa hidratação no cabelo e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. Gente, já fiz a aplicação, já tô com a touca térmica aqui no cabelo. Tô com a sacolinha também, né? Porque vocês estão vendo que meu cabelo não cabe todo dentro da touca. Mas, enfim, é isso. Vou deixar agora agir por 20 minutos e vou levar daqui a pouco vocês comigo pro banho de novo. Porque assim, gente, eu tiro, eu gosto de tirar a hidratação e tal no chuveiro que eu aproveito e já tomo outro banho e vou finalizar o cabelo, entendeu? Eu gosto de finalizar o cabelo de banho tomado, então daqui a pouco eu vou com vocês pro banheiro pra gente tomar um banho e partir pra finalização. Agora eu volto pro banheiro porque esse vídeo dá um trabalho pra fazer. Então já deixa seu like. Vou tirando, gente, o excesso da máscara aí, tá bom? E tiro bastante mesmo. Tiro bastante, bastante. Porque não pode ficar nenhum excesso de máscara, nenhum produto que não seja adequado pro nosso couro cabeludo. Então a gente tem que tirar bastante. Depois eu venho já apertando o cabelo pra tirar esse excesso também de água porque eu não gosto de aplicar o condicionador no cabelo muito molhado. Depois eu peso no condicionador, filho. Passo o condicionador sem dó, gente. Sem dó. Pode estar parecendo aí pra vocês se tá pegando meu couro cabeludo, mas não tá, tá bom, gente? É porque eu passo isso na frente também porque essa parte da frente do meu cabelo é ressecada. Então eu passo bastante condicionador e depois eu gosto de, depois de aplicar no cabelo todo, né, na verdade, eu gosto de vir louvando como se eu tivesse passando uma máscara de tratamento do meu cabelo e eu sinto que dá muita diferença. E depois eu também amasso bastante. Vocês vão ver logo, logo, em breve porque eu já adiantei o que eu ia fazer. Destrava na beleza. Bufo, querida. Destrava. Trava na beleza. Destrava. Trava. Destrava, querida. Depois disso tudo, o que eu gosto muito de fazer e tô fazendo muito ultimamente é ver amassando o cabelo assim, logo depois de passar o condicionador e ainda caindo água porque eu acho que ele ajuda muito a definir e o resultado é esse daí, ó. Olha o meu cabelo sem creme. Meu cabelo é um cabelo crespo e olha a definição que já fica no meu cabelo, entendeu? Já sem creme. E meu cabelo é um cabelo 4B, gente. E olhem já como fica sem creme. Voltei aqui de novo. Agora tô deixando o cabelo secar um pouco aqui que eu vou gravar outro vídeo lá finalizando o cabelo e vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Eu finalizando o cabelo. E quando o meu cabelo já estiver todo finalizado e seco eu venho aqui pra gente terminar o vídeo e eu espero que vocês estejam gostando bastante do conteúdo, tá bom? Porque eu tô fazendo com muito carinho pra todos vocês. Então não esquece, tá bom? Já de deixar o seu like aqui e se inscrever aqui no canal me ajuda a bater 50 mil inscritos, tá bom? É isso, então fiquem aí comigo agora finalizando o muqueiro. E aí Tchau, tchau. 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 Gente, esse aqui é o resultado do cabelo e olha como que ficou. Ó, tá bem definidinho e tal pro voluminho aqui, ó. Eu tô no meu primeiro DFT então assim ele deu uma boa amassada, né? Ficou dormir. Eu gostei muito. Achei que meu cabelo recuperou bastante, entendeu? Com essa rotina capilar pelo jeito que ele tava então achei que deu uma melhorada muito boa. Gente, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal. Me siga no meu vídeo de sucesso que a gente tá aparecendo aí agora pra vocês, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui pro Júnior todo dia. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Tem vídeo aqui todos os dias durante um mês, então clica aqui no sininho e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até os próximos vídeos e fui!